Olha, agora imagens que todo trabalhador gosta de ver. Toda a família de bem adora. Não tem, é unanimidade. Bandidagem se dando mal. Presta atenção nessas imagens aí. Quatro mulambos, hein? Quatro bandidos, quatro marginais. Eles passam por um casal. O casal tá ali, ó. O homem se despedindo já da mulher, um prédio residencial no centro de Curitiba. Eles passam, mas olha o passinho ensaiado deles. No vai de um deles todos viram. E aí eles vêm prontos pra dar voz de assalto. A vítima era um policial militar, de Rony. Profissional da segurança, preparado, acostumado a lidar com a bandidagem. Acostumado com confronto. Tá na linha de frente. E aí, olha a invertida que os bandidos tomaram. Um deles tombou morto na hora. Os outros fugiram, saindo pulando igual pipoca. Ah, esses aí vão ter pesadelo por um bom tempo, hein? Não dá pra ter dó, né? E olha, chega a informação que esse bandido do canto esquerdo lá, o de branco, de moletom branco, que é o que volta puxando a arma, seria o terror de um bairro de Curitiba, na região sul da capital. Há uma ponte nesse bairro e todas as pessoas que passavam pela ponte, não todas, né? Mas muitas pessoas que passavam pela ponte eram assaltadas por ele. Já havia vários boletins de ocorrência contra ele, segundo a polícia, mas vários mesmo. Todos da mesma maneira que ele vinha agindo. Geralmente com mulheres ou pessoas mais idosas. Ou, estando em grupo, né? Eles se prevaleciam. Como nesse caso, eles observaram ali o casal. Falaram, ah, já era, né? Estamos em quatro. Ganhamos. Carne assada, presa fácil pra nós. Pra cair do cavalo. Quebraram o talo. Não tem, olha lá, a imagem é bonita de ver, vai dizer que não é. O policial da Rony, ele saca a arma, no momento exato, percebe o rapaz vindo com a arma em punho já também pra anunciar o assalto. Olha lá, tudo combinadinho, né? Tudo ensaiado. Eles só esqueceram de combinar com a vítima, né? Escolheram a vítima errada. Era um policial militar de Rony. Pois não, Rafa, pode falar, por favor. Ah, é verdade. Tem um telespectador que ligou aqui da região, inclusive aí da Alferes Poli. Você foi na Alferes Poli, quase esquina com a Iguaçu, centro de Rebouças ali, né? Pertinho do bairro Água Verde. E o telespectador que fez contato aqui disse, olha, isso aí tá demais. Os assaltos aqui estão acontecendo com muita frequência. E as pessoas parecem que não fazem boletim de ocorrência. Gente, é importante fazer o BO. O boletim de ocorrência pra que a polícia possa ter o mapeamento, possa saber onde os assaltos estão ocorrendo com mais frequência, pra que o policiamento também seja intensificado nessa determinada região. Mas enfim, aí os detalhes pra você. Mais uma vez, o bandido se dando mal. Diz que ele tava com uma andada de prisão já, expedido, hein? Tava de tornozeleira eletrônica. Pulseira de canela, mas não adianta nada, né? O pessoal do ponto de ônibus lá atrás, você viu? Vira num risco também, né? Ó lá, começa os tiros, ó lá no ponto lá. É, quem que vai ficar, rapaz? Você é doido? Hã? Correram. Ele tava com mandado de prisão. Agora foi mandado pro inferno, né? O policial mandou ele pro inferno. Mandou ele pra aquele lugar. Não rouba mais ninguém. Eu, hein? O que?